Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui, apresentando uma resolução para uma questão de matemática do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se o polinômio Px igual a x³ mais ax² menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes, então é correto afirmar que... Item A, x igual a 1 é raiz de multiplicidade 2. Item B, as outras raízes são complexas, não reais. Item C, as outras raízes são negativas. Item D, a soma das raízes é igual a zero. Item E, apenas uma raiz não é quadrado perfeito. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá, amigos! Eu vou começar copiando a expressão que a gente tem para o polinômio. Px é igual a x³ mais ax² menos 13x mais 12. Tranquilo! Como a gente sabe que x igual a 1 é uma das raízes do polinômio, então vamos substituir x por 1 e igualar a expressão que a gente vai obter a zero. P de 1 é, portanto, igual a 1³ mais a vezes 1² menos 13 vezes 1 mais 12. E tudo isso vai ser igual a zero, já que 1 é uma das raízes do polinômio. 1³ é igual a 1, 1² é igual a 1 e a vezes 1 é a mesmo. 1³ menos 13 vezes 1 é menos 13 e o restante aqui eu vou só repetir. Ótimo! Agora veja só, menos 13 mais 12 é menos 1 e menos 1 mais 1 daqui dá zero. Sendo assim, do lado esquerdo da igualdade ficamos apenas com a e do lado direito ficamos apenas com zero. Então, a é igual a zero. Isso é muito importante, porque já que o coeficiente de x² vale zero, isso nos permite afirmar algo muito forte sobre as raízes desse polinômio de terceiro grau. Utilizando as relações de Girard, nós podemos dizer o seguinte, que a suma das raízes de um polinômio de grau 3 é igual ao oposto do coeficiente do termo em x² dividido pelo coeficiente do termo em x³. Mas agora veja só, como acabamos de ver, o coeficiente do termo em x², neste caso, vale zero. O oposto de zero é zero mesmo. E o coeficiente do termo em x³? Bom, como temos aqui apenas 1x³, o coeficiente dele é 1. Sendo assim, a gente pode afirmar que a soma das raízes desse polinômio de grau 3 é zero dividido por 1, que é mesmo zero. Sendo assim, o item correto é o item d de dado, pois ele diz que a soma das raízes é igual a zero. Tranquilo, muito fácil se você observar esse fato. Quando o coeficiente de x² em um polinômio de grau 3 vale zero, então a soma das raízes desse polinômio é zero. Item correto, item d de dado. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para as particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!